Tudo bom gente, estou aqui para gravar o vídeo sobre o jogo da galinha, sobre o jogo sobre o supremo e dueleste Já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos Então bora lá, bora aqui com 4 players Bora lá Deixa eu ir no outro, vou colocar aqui no bote Pronto, aí a arma dele vai ser Essa daqui Já que ele vai ser amarelo Eu vou comprar esse óculos aqui que ele é de 5 reais Então Vai deixar ele com essa arma mesmo Pronto Agora Ele vai estar Espera aí gente, quando eu terminar de escolher minhas armas eu volto com vocês Pronto gente, já escolhi as armas já e bora lá Bora lá Pronto, bora lá Eita Boa rapaz Pronto gente, bora lá Bora, 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 bora Deixa eu vou aqui Boa de novo Ai meu Deus Ô amigo Tome Tome pra você aprender Gente, gente Gente, eu tô com 220, 500 mil de dinheiro Gente, gente Já vim... ...não vai... ...e o pão... ...e o pão... ...o pão... ...o pão... ...o pão ai me atingir... ...é o chão e eu tapar de... ...o pão ai me atingir... ...e o pão ai me atingir... E o Matei 4 flyers 4 flyers 4 flyers Pronto 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 Morri! Bom amigo, vai! Boa! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Ai, safara! Morri! Oh meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah! O que é? O que é? Ah! Oh! Morri! Oh! Pelo amor de Deus Peraí gente Pronto gente, bora lá Tá carregando Bora lá A gente já começa a morrer Pronto gente, bora lá Para a menina Pronto gente, bora lá Pelo amor de Deus Ah não gente, eu vou escolher outra Pronto gente, ganhei, aleluia Pronto gente, bora Boa 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 gente Boa 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 Boa